Bons dias, boas tardes, boas noites. Eu sou o Crisulo, professor de desenho, aqui no curso livre de desenho. Hoje para mais uma aula, nossa décima segunda aula. A terceira parte foi uma aula, nós foram embaçadas, teve uma aula bônus, sobre cabeça. Não, na verdade foram três aulas, três aulas de cabeça. Essa é a terceira aula de cabeça, mais uma aula bônus. Hoje a rotação... Porque aí eu fiquei na dúvida quando eu fui pôr, né? Se é o eixo vertical, mas se é o eixo vertical. E aí a dúvida foi que eu acho que é a rotação no eixo horizontal, né? O eixo está aqui, mas o eixo horizontal. E aquela do que eu fiz na passada é a rotação no eixo vertical. Loucura? Não sei. Bueno, como sempre, nesse comecinho, aquele meu jabá básico. Se você chegou por aqui, por qualquer indicação de amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o joinha, põe o joinha para baixo se não gostou, interage comigo, tanto nos comentários aqui do lado, quanto nos comentários mesmo do vídeo. Dedica sugestões, faça pedido, fala o que você está achando, se está acompanhando as aulas, se elas estão muito longas, se elas estão curtas, se as aulas bônus são bacanas. Enfim, fala o que você está achando para eu ter esse feedback também, para mim é importante. Se não conhece o meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem também o meu Instagram, que é onde eu posto meus desenhos, minha produção. descrição. Desculpa. E tem também, além do Instagram, o site do meu estúdio, do Casulo Estúdio, que é casulostudio.com barra shop. Se você quiser adquirir algumas das minhas publicações mais recentes, Auleu Volume 2, Província Volume 1, Auleu Volume 1, Auleu Volume 1, Auleu Tá passando aqui, né, tem o banner aqui com o link do estúdio. Boas tardes, Daniel. Daniel, é, então, você viu, é uma nova versão, Crisulo Volume 4.1, encaminhando, né, 4.1, edição 4.1, né, o cabelo não quer parar em pé, resolveu fazer franja, então, beleza. Vai de franjinha mesmo e arranquei a barbona. Vou fazer par com meus dois meninos, que também tem queixo furado, fazer trio, na verdade. Bom, e lá vamos nós, vamos para o que nos interessa, nossa aulinha. Então, na semana passada, a gente viu a rotação, que aí agora fica na dúvida, né, vai lá, Daniel, o que você acha? Rotação no eixo vertical ou no eixo horizontal? É, onde eu fui mudando, tirando essa daqui, nessa vista de baixo, eu, não, ainda aqui nessa, não, mudei também os personagens. Que eu fui mostrando que numa mesma estrutura de cabeça, na mesma proporção, nas mesmas medidas, você ainda consegue fazer personagens bem diferentes pelos elementos que compõem o rosto, né? Então, na semana passada foi esta, esse foi o nosso conteúdo, hoje vai ser a outra rotação. Eu acho até que vou dar uma roubadinha no jogo, e vou pegar esse meu boneco aqui de novo, vou usá-lo novamente. Talvez dá para roubar mais no jogo. E vou roubar no jogo aqui também, pegando isso, roubar no jogo, né? Inocente, sabe nada, inocente. Pronto. Maravilha. E aí, com esses dois, eu já parto aqui para os meus, para os modelos, para os exercícios que eu quero mostrar. Acho que quando eu olho para cima e baixo, deslocamento é vertical. Logo, eixo vertical, exato. É o que eu também, é o que eu sempre, eu sempre usei isso. Quando é olhando para cima e para baixo, deslocamento vertical, eixo vertical. Mas se pensa no eixo como rotação, né? O eixo está aqui na vertical, né? Então a rotação dele é aqui. A rotação aqui é aqui, né? Mas enfim. Essas são só nomes, né? Nomes, nomes, nomes. Maravilha. Vou tirar essa minha cara larga, minha nova cara larga, minha velha nova cara larga, minha nova velha cara larga. E volto aqui ao final da aula para dar o tchau. Então, lá vamos nós. Eu já vou aqui. Olha só. Eu vou fazer, vamos ver se eu vou fazer do... Opa, perdi. Como é que eu perdi? Eita, onde foi parar você? Você está aqui. Tem um recurso. Eu já falei dele na semana passada, porque eu fiz aqui. Que é a projeção, né? Das linhas. A gente percebe que essa projeção e tal. Se a gente pega da aula passada, a gente vê a projeção das linhas, né? Hoje eu vou mostrar um outro esquema. Eu até já falei dele, já comentei dele em algum momento, que é um outro esquema de projeção. Para isso... Não, não vou roubar tanto no jogo assim, né? Deixa eu ver se esse meu círculo está bem circular. Tá um círculo circular. Maravilha. Vou usar e vou tirar se o centro está no lugar, porque me deu a impressão do centro estar meio fora. Mas tudo bem. Está só um pouquinho fora para lá e para cá. Vou ajustar esse centro. Isso é um desenho chato, né? É que assim, sou chato, sim, é fato. Não fujo das minhas chatices. Mas no desenho, tem uma coisa que eu acho que me maravilha a vida inteira. No desenho, e quanto mais eu fui estudando... Teve uma época que eu estudei muito desenho realista, né? Eu estava querendo fazer desenho realista fotográfico. Muito influenciado pelo Alex Ross, um quadrinista norte-americano, pintor fenomenal. Quem não conhece, vai atrás de ver. Alex Ross. E nessas eu comecei a perceber que em um milímetro, dois milímetros que você arrasta o tamanho de um olho, a posição de um olho, de uma boca no rosto de alguém que você está desenhando, alguém que existe, você está fazendo outra pessoa, virar outra pessoa. Isso é um negócio que eu acho muito interessante. Então, aí, aqui, esses dois milímetros que estavam ali para o outro lado, estavam mesmo me incomodando. Bom, maravilha. Em cima desse daqui, como eu quero mostrar aquela votação, eu vou fazer aqui um perfil. E aí, já dá uma relembrada no perfil. Eu vou fazer com base. E hoje eu vou tentar manter o mesmo personagem. E estou dizendo que eu vou tentar manter, porque realmente é algo difícil. Já faço isso há muitos anos, consigo até manter o style guide nas histórias em padrinhos que faço e tal. Mas é fato que é uma coisa que você tem que se atentar muito, né? É manter o personagem em diferentes ângulos. E para conseguir fazer isso, um bom estudo é você fazer estudo de rosto de pessoas em diferentes ângulos. Conseguir mais de uma foto dessa pessoa. E treinar mesmo, né? Treinar, conseguir manter o personagem, né? Então, vai lá. Eu vou construir o perfil. Então, o perfil... Eu costumo começar no meu perfil já que pela sobrancelha, né? Pela testa. Onde eu já tenho aqui marcado para onde que vai começar o nariz, né? O nariz do meu personagem. Está vindo mais ou menos para cá. A base dele, né? A gente vê que tem a base dele aqui, ó. Então, eu posso trazer isso como base. Uma dica já muito boa. Eu posso tanto pegar aqui na frente, ó. E já traçar uma face mais chapada, mais uma face. Quanto eu posso aproveitar aqui a projeção do nariz e fazer essa... Que é quase como se estivesse com uma máscara, né? Deixa eu fechar uma boitinha. Então, duas possibilidades aqui para o rosto. Existem trocentas, né? Você pode olhar aqui, ó. Essa mascarazinha. Perceba que na testa, ó. Eu sigo a minha esfera, mas eu não vou fazer ele tão arredondado. Aqui atrás também, eu costumo fazer tanto uma... Quase que uma diagonal aqui em cima. E uma outra diagonal leve aqui embaixo para chegar até a nuca do personagem, tá? Aqui já tem o nariz, tem a linha da boca, né? Que aqui é a linha do meio, seria do lado inferior. Então, lá vamos nós. Ah, vou colocar aqui a orelha dele. A orelha, uma coisa que é importante a gente pensar, é que ela acaba tendo um aspecto inclinado também. Isso é muito válido para o nosso personagem. Vou aumentar um pouco o nariz dele. Pronto. Fiz o nariz. Uma coisa importante para o nariz, ó. A narina, ela fica com uma parte do risco dentro aqui do nariz, uma parte aqui dentro do rosto. E vai, claro, variar de pessoa para pessoa, tal. Tem narinas que fazem esse desenho, mesmo no perfil, tem narinas que fazem esse desenho. Percebem você, percebem quem está do teu lado, se isso acontece, como isso acontece. Para o lado, costuma ter uma curvinha para dentro aqui, né? Para encontrar o lado superior. O lado inferior, se a pessoa não for prognato, ele fica levemente mais para trás, né? Duas coisas que eu acho que é importante reparar, perceber, notar e, então, desenhar, é que o lábio visto de perfil, bem como a sobrancelha vista no perfil, eles parecem ficar bem mais estreitos, no caso da sobrancelha, né? Do que é uma sobrancelha vista de frente. Eu já falei disso na semana passada, ou na aula bônus, que é pelo fato da curvatura do rosto, né? Então, esse lábio visto de frente, ele estaria algo mais ou menos por aqui. Se a gente, que é um erro comum, que muita gente ao desenhar nas primeiras vezes, perfil e tal, ou quando está aprendendo, acha que basta pegar essa metade aqui e encaixar ali. E não, a gente percebe a diferença do comprimento, né? Por conta, de novo, da curvatura do rosto. Então, a curvatura que vai ter na boca ali, por lábio e tal. Beleza? Uma outra dica que eu acho boa é essa inclinação que existe para colocar os olhos visto no perfil. Nesse caso, eu estou indo para um desenho realista, né? E acho que vocês já perceberam, assim, né? Que eu acabo me valendo bastante. Quando a gente está estudando anatomia, detalhes da figura, detalhes anatômicos da figura, eu vou para o desenho mais realista, que é naquela base, naquela ideia de que é no realismo, que estão as informações que eu preciso para representar, né? Para fazer esse desenho figurativo. Então, eu acabo também nas aulas falando mais ou focando mais aí no desenho realista. E aí, aquele realista que eu já falei, né? O realista que tenta ser um realista clássico, né? Pegada mais clássica. Eu tinha dito já disto, né? Dá um close aqui no olho do perfil, ó. Tem aqui o volume do supercílio, que é toda esta parte. Tem a dobrinha da sobrancelha com os seus cílios. A dobra da sobrancelha aqui, ó. As pálpebras, aliás, né? Na dobra da sobrancelha, as pálpebras, elas têm um aspecto um pouquinho diferente. E essa daqui de baixo, ela pode até assumir esta postura. Em vez de ser uma curvinha, uma linha para baixo, né? Para trás, como é para trás aqui da pálpebra superior, a tendência dela é ficar para frente, por conta da posição dela, de onde está na massa do rosto e tal. É uma coisa que é pouco observada por muitos desenhistas, viu? Tipo, é muito comum se ver um olho de perfil assim, né? Não é incomum. De novo, se for algo cartoon, você pode, pode fazer tudo. Mas é interessante, como é o meu papel aqui de professor, lá vou eu falar das colzinhas todas. Eu faço esses olhos claros, né, também, que é para pontuar e ver onde está a íris, onde está a pupila e tal, né? Não todos têm olhos azuis. Gosto de marcar... No fim, eu nem fiz o corte, né? Este corte aqui, ó. Se a gente fosse fazer... Esse corte aqui da lateral do rosto, ele estaria mais ou menos por aqui, né? Vou fazer mais clarinho. Sabe, ele rola este corte aqui, ó. Esta parte. Ele estaria por aqui. Eu tenho a medida dele aqui, aqui... Seria mais ou menos... Aquele exercício que eu já falei várias vezes. Desenha, treina desenhar o círculo em várias formas, né? Ou de um lado e do outro, 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 tá? Ou você risca, 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 e depois que você achou que você achou o círculo, aí você desce o papel e não para de riscar até você só ter o círculo. Um exercício muito bom. Assim, o círculo ficou uma elipse, porque eu estou fazendo ele aqui inclinadão para mim. Bom, beleza. Aí, já temos aqui mais uma... O rosto no perfil, tá? Pronto. Eu só vou colocar um detalhezinho aqui, ó. Que é esta base do queixo que vai de encontro ao pescoço. Pescoço levemente inclinado. Pescoço partindo aqui da nuca, partindo aqui dessa base. Vai ter gente que tem aqui, que tem... Entra também o... O nosso gogó. Que agora, hoje que eu tirei meu cavanhaco, fazia mês... Nossa, fazia muito tempo que eu tava com o cavanhaco. E é bom, de vez em quando, mudar. Eu vi que eu tô com... Como chama isso aqui mesmo, meu Deus do céu? Um papo. Tô com um papo. Papo da idade. Eu sou um cara paputo. Aqui que vem o papo. Sendo um homem, tem aqui o pomo de Adão, né? Daqui, ó. Dessa região, vai sair o externo... Clidomastóide. E é esses grandes... São esses dois cânceres que a gente tem em volta do pescoço. Beleza? Beleza? Então, já serviu pra dar uma ultra base aqui na... Eu até vou deixar aqui o papinho, né? Porque já que sou eu, eu tô com o papinho, vou deixar aqui o papinho. Pô, se eu quiser, eu faço aqui já aquela tiradinha. Olha aí, ó. Já fiz uma cirurgia. Tem uma coisa que é interessante perceber. Que esta distância aqui, da ponta do queixo até o pescoço, varia muito de pessoa pra pessoa. E até o mais comum me parece ser isso daqui, ó. E não o que eu fiz. Percebam. Percebam em vocês. Percebam na pessoa que tá do teu lado. Claro, sem ela, tá esticando o pescoço. Se ela estiver esticando o pescoço, aí muda, né? Pronto, agora eu estou mais satisfeito com o meu perfil. Cerno aqui do mastóis vai dar um movimento, por isso que eu apaguei ele. Ele entra aqui, né? Ele vem embaixo do crânio e tal, atrás da orelha. Beleza. Aqui a gente tem a maçã do rosto, ó. Vale pra gente saber. Tem um músculo aqui que liga nesta ponta aqui da mandíbula. Aí vai ter todo o grupo de músicos e tal. Vai ter que ficar com um cursinho aí que eu estou preparando cursos. Pequenos cursos sobre desenho da figura humana. Logo mais a venda no meu canal do YouTube e também na loja. Na verdade vai ser vendido pela minha loja online. Maravilha. Temos aqui um perfil. Agora vem a brincadeira da projeção deste perfil. Eu vou até virá-lo para o outro lado. Deixa eu separar isso aqui em layers. Como está tudo em camadas, você tem que ter uma... Uma certa... Como se diz? Uma certa organização para não espelhar as camadas. Então, esse daqui já dá para ver muito bem, né? Eu nem preciso. Eu só vou forçar o olhinho dele para ficar bonito. Forçar o peso de sombra. Alguns pontinhos. Mas não é só aquela estética, tá? O Chris está esteta hoje. E está com uma tosse desgramada. Desculpa. Um bom desenho de uma orelha. Já comentei, né? Que orelhas mal desenhadas por profissionais me dão... Me deixam mal. Pronto. Olha, um minutinho. Como vocês podem perceber, eu gosto de desenhar qualquer coisa. Eu adoro desenhar. Tem uma outra coisa aqui que eu não falei da sobrancelha que é legal. Tem essa linha aqui do supercílio. Percebam em fotos ou em vocês. Tirem uma foto de vocês. Às vezes, quando você consegue ver no perfil, quando você tem três espelhos, você consegue. Não é aqueles banheiros com porta que abre? Você consegue. Percebam que a sobrancelha, ela parece que ela vai numa linha lá para trás do supercílio. E na verdade, não é só que parece, não. Ela até vai mesmo, né? O desenho dela? O desenho dela é algo assim, né? Se ela está fazendo a curva, então ela está realmente indo ali para trás do supercílio e o supercílio aqui na frente. Beleza. Ah, e o olhinho dele também. Então, ótimo. Fiz essa base aqui. Eu podia ter aproveitado e ter pego um outro desenho que eu já tenho vários perfis aqui que eu já fiz para mostrar para vocês. Mas é interessante fazer um outro. E aí, quem está vendo agora, vê acontecendo um desenho de um perfil. E aí, aí que vem o grande lance. Eu vou falar antes. Eu vou preparar aqui a minha projeção, certo? Vamos lá. Para fazer a projeção, o que a gente precisa fazer? A gente pega o nosso, faça numa outra folha, até, eu recomendo que você faça numa outra folha. Pega esse desenho. Se você quiser fazer o personagem olhando para cima, você inclina essa cabeça para trás. Ok? Se você quiser fazer ele olhando, opa, lê, lê. Mais para cima, você inclina mais um pouco essa cabeça. E se você quiser... Ah, eu calculei mal os tamanhos, né? Vamos lá, criança. E se você quiser ele olhando ainda mais para cima, você inclina mais esse personagem. Aí, o que você vai fazer é traçar linhas, guias, linhas de projeção. Então, você pega aqui no topo da cabeça, aí você marca a sobrancelha. E aí, você pode fazer mais de uma marcação, né? Que nem eu posso marcar aqui o começo e o fim da sobrancelha. Marco aqui onde estão os olhos. Marco aqui a linha do olho. Marco a ponta do nariz. Marco aqui a orelha. Marco o fim da orelha. Marco aqui o final do nariz. Posso marcar tanto o fim da orelha, da narina, quanto o começo dela. Furo, né? Marco o lábio superior. O meio dos lábios. O lábio inferior. Marca tudo que você achar que vai te servir como guia. Por isso que elas chamam, e eu as chamo carinhosamente, de linhas guia. Maravilha. Feito isso, eu já vou... Eu tô fazendo aqui com o path, tá? Pra quem usa o Photoshop e tal. Tem um truquezinho muito bom pra você dar pra fazer cenário, desenho, fazer escambal. Que é você fazer a linha, fazer o desenho com o path, o p. E aí depois você dá enter. Você muda pro brush e dá enter. Quando você faz isso, você transforma aquela linha em traço. E isso pra fazer cenário que seria feito com curva francesa, por virgem Maria, é uma belezinha. Usei muito em eletroniques, em vários quadrinhos de ilustrações. Hoje em dia, eu não uso... Há muito tempo que eu não uso o Illustrator, né? Pra fazer desenho vetorial. Então, tudo que eu preciso que é numa linguagem mais vetorial, eu faço com esses paths no Photoshop. Porque tem tanto esse esquema de você mudar, né? Do brush, dá um enter e ele vira... Ele faz a linha, ele faz o traço. Como você pode pegar essa própria linha e usar ela como um vetor mesmo, né? Então, a filha das orelhas, ó. Eu vou marcar, já tem bastante coisa marcadinha. Eu marco, eu uso pra outra coisa também e tal. Não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê lá. Vou marcar, vou marcar isso daqui, ó. O meio da sua lanceira também pode ser legal. Também vou marcar. E assim conseguindo. Agora vou pegar isso daqui e vou marcar no de baixo. Vocês percebem, né? Já dá pra vocês irem percebendo o quanto as linhas estão se movendo, né? Uma linha da ponta do nariz, a linha do olho, a linha da sobrancelha. Todas as linhas estão andando. Andando, andando. Do fim do lábio. Então, aí você vai marcando todos com uma régua, tá? Faça isso com uma régua. Tem aquele exercício fantástico, maravilhoso, que eu já recomendei pra vocês. Hoje eu já falei dos círculos, tem um outro pra você fazer. Você pega seis minutinhos da sua vida. Todos os dias, tá? Você vai pegar uma folha sulfite, vai pegar o teu celularzinho, ou qualquer cronômetro, né? Marcador de tempo. E vai marcar ali um minutinho. Nesse um minutinho, você vai riscar da esquerda, da direita, da direita pra esquerda, horizontais. Mais rápido, mais devagar, mais demorado e tal. Pra você se conhecer, ver qual que é o jeito mais fácil de conseguir fazer horizontais. Fez isso, deu um minuto, parou. Passa pras linhas verticais. Deu um minuto, passa pra diagonais, pra esquerda, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Deu mais um minuto, passa pro diagonal. Deu mais um minuto, passa pra aquele círculo em duas etapas. Mais um minuto, círculo com o fantasmite. Risa, risa, risa e depois deita o lápis no papel. Se você, estudante de desenho, e aí eu chamo de estudante. Mesmo quem estuda desenho há 20, 30 anos. Você nunca fez, né? Porque pra quem tá há 20, 30 anos, pode ser que em alguma etapa da vida tenha feito esses exercícios, né? Se você nunca fez, faça. Faz um mês. Um mês, seis minutinhos por dia, pra você ver a diferença louca que vai dar no controle, no domínio do traço. Do traço, né? Das linhas, das horizontais, das diagonais. E o quanto isso interfere, bem influenciando no teu próprio desenho. E aí vem a mágica. Fiz tudo com path, mudei pro brush. Escolho aqui, ó, o tamanho do brush, tá em 10, ó, vou pôr em 3. Se dou um Enter, ele está a 30% da quantidade. É isso que ele vai pegar ali. Dei Enter. Enter. Ele está, ali aparece o que ele tá pensando. Você tá pensando. Tá lá, ó. Mas eu não quero em coisa, eu quero em azul. Não quero em laranja. 30, 30 tá bom. 30 tá bom. E 3 pixels também tá bom. Olha lá, ó. Tcharam! Tenho aqui minhas linhas. Certo? Maravilha. Então, já deixei pronto o meu personagem olhando pra cima. Tá? Aqui ele tá olhando pra frente. Vou fazer aqui do lado já, ele olhando pra baixo. Só pra ter a mesma, usar as mesmas informações. Opa, deixa eu fazer o seguinte. Duplicar esse, que eu não quero mexê-lo. Aí, aqui, ó. Opa. E tá nóis. Cadê vocês? Então, ó. Eu já faço pra ele olhar pra baixo. Então, eu vou girar aqui pra baixo o meu garoto maroto outra vez. Aqui eu vou girar mais uma vez. Opa. Vou deixar ele assim mesmo. Vou girar aqui. Girar um pouco mais. Você pode fazer quantos ângulos você quiser, tá? É... Opa. 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 Mas todos eles voltaram, meu Deus do céu. Então, virei aqui um pouco este. Virei um pouco mais este. E vou virar ainda mais este daqui. Opa. 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 Beleza. E essa linha guia minha aqui, eu vou dar um partezinho nela, né? Porque ela tá... Ela tá... Ela vai me atrapalhar ali. Certo? Ali eu faço uma... Ou vocês vão perceber que são outras linhas minhas. Maravilha. Depois, na hora que eu for desenhar ele de ir olhando pra baixo, eu mostro pra vocês. Então, tá. Preparei esta minha base aqui. Toda esta minha base. Deixa eu ver o que é isso. Eu já não tô nem sabendo. Já estou perdido. Ah, meu Deus do céu! Nenhum pixel aqui. Maravilha. Aqui tem isto. Tem isto. Tem isto. Vamos ver onde está isto. Isto está aqui. Então, daqui até aqui. Posso por cá. E vamos pra explicação. Algumas coisas que a gente tem que ver antes, a gente ir pra nossa projeção, né? E lá a gente confirma esse meu blá 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 todo. Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a rotação de uma cabeça, coisas que a gente deve pensar. Primeiro, que aquela construção de fazer primeiro a esfera, achar o centro dessa esfera, marcar esse centro, retirar aqui os tampos, né? As tampas laterais, pro rosto não ficar um balão e tal. Tudo isso é muito bom e ajuda. E se eu for fazer ela de frente, eu vou traçar o maxilar aqui e tal. Uma coisa que no começo, quando a gente tá começando a estudar a rotação também, ajuda bastante, é eu já traçar aqui, ó, como se eu fosse desenhar mesmo o personagem de frente. Pega essa distância até aqui, acho mais ou menos o meio pra ser o nariz, pega essa distância aqui, acho mais ou menos o meio pra ser a parte de baixo aqui do lado inferior e tal, não sei o quê. Beleza. Sobrancelha, olho, isso já me ajuda pra colocar a orelha, ó. Vou pegar esse daqui, vou duplicar, porque hoje eu tô bem vagabundão. Vou passar uma borrachinha de leve neles, porque eles vão ser a base do que eu vou construir. Explicar. Hoje eu tô vagabundão mesmo. Vou fazer isso aqui, eu duplico, criei um outro layer, tá valendo. Se eu vou fazer a rotação pra cima, então uma coisa que eu tenho que pensar, que nesta minha esfera, aqui eu vou fazer no eixo, agora eu tô na dúvida, né, mas é uma rotação vertical, olhando pra cima. Então eu sei que aqui começa a sobrancelha, eu vou pegar essa linha da sobrancelha, vou pegar o tracor também. Vou pegar essa linha da sobrancelha, disse que ia pegar o tracor. Essa linha da sobrancelha e vou dar uma leve arqueada nela. Essa arqueada, ela pode ser tanto uma grande arqueada, quando ele tá olhando bem pra cima, ou uma levíssima arqueada, né, aqui, ó, só pra fazer ele olhando meio por cima, certo? Então, esse arco, ele tá me dizendo que o meu rosto, ele é oval, ele é... é oval, é esférico, né? Então eu vou fazer o mesmo aqui pros olhos. Nesse caso, primeiro, que eu tô fazendo uma pequena rotação, eu posso fazer isso daqui, ó, que ele vai me servir, vai me ajudar. Então, todas, eu só simplesmente peguei as linhas, esse vertical em torno desse horizontal, ou não, Deus do queridão, Daniel. Então aqui, ó, eu não preciso me preocupar com essas distâncias, tô só encurvando aqui um pouquinho. Quando eu vou fazer esse rosto olhando pra cima, mais pra cima, eu não vou nem forçar tanto aqui, ó, eu vou tirar um pouquinho, ficou forçado demais, tá? Vou fazer isso daqui, ó, pronto. Ele ainda é claro e está olhando pra cima. Uma coisa que eu tenho que daí me atentar e vai ficar mais fácil vendo a nossa projeção, projeção, cadê você? Ó, perceba que quando ele tá olhando um pouco pra cima, essa distância aqui do, entre o nariz, essa distância entre a linha do olho e a linha do nariz, ó, está aqui. agora perceba que quando ele olha mais pra cima, ó, a distância entre o fim do nariz e o fim do olho se altera. Deixa eu tirar pra ver se salvar, ok. Se altera e vem pra cá. Ó, melhor. E vem pra cá. então, a distância entre a linha do nariz e a linha dos olhos, quando ele tá olhando pra cima, se encurta. Olha só o quanto. E quando ele tá olhando mais pra cima ainda, ou seja, o que a gente tira disso? É a distância entre, ó, aqui a distância entre o olho e o nariz é a mesma, praticamente, ó. o fim do olho e o fim do nariz tá no mesmo lugar. Com isso, a gente pode entender que todas as, todas essas ligações, ó, todas as relações entre o olho e o lábio, ó, quando ele vai olhando mais pra cima, ó, o quanto reduziu essa distância. E aqui, então, claro, vai tá a maior distância entre o olho e o lábio, tá? Outra informação que a gente tira aqui do perfil é que quando ele está olhando pra cima, perceba que a sensação, ó, pela relação ponta do olho e orelha, ó, parece que a orelha tá cada vez mais pra baixo. O que é mentira, ela não tá mais pra baixo, ela se mantém no mesmo lugar. Então, tem essas duas informações que são muito ricas pra gente conseguir executar com um bom efeito as rotações e essa, essa, esse escorso, né, porque é um escorso, uma rotação, uma vai dar ilusão de profundidade. Então, essas duas informações são muito importantes. Três, vai, vamos colocar como três informações. a primeira é a curvatura do, das linhas guia. Nossas queridas amigas linhas guia, elas vão se, em vez de estarem retinhas, elas vão se curvar. Uma segunda informação é que a distância entre o, as partes, né, tipo aqui, o olho e nariz, olho e nariz, sobre a cena e nariz, eles não vão ser o mesmo, não é eu pegar essa distância por aqui, não, ela vai estar um pouquinho mais curta. E a outra informação, olhando pra cima, tem-se a impressão que a orelha está indo pra baixo, né, então é curvatura, é distância entre as, as linhas guia e, por fim, a orelha que desce ou sobe quando ele está olhando pra cima. Então, essas três informações vão nos guiar o tempo inteiro pra fazer o rosto olhando pra cima ou pra baixo, beleza? Já volto pra isso daqui, já. Então, dito isto, volto aqui pro meu rostículo, beleza? E vou colocar, vou levar em consideração essas informações que eu acabei de ver, ó, a linha do olho e da sobrancelha vai dar uma aproximada, a linha do nariz e do olho vai dar uma aproximada, né, ó, se eu pego essa distância aqui, jogo ali, vamos ver se eu aproximei. Olha lá, aproximei. É bastantinho. Certo? E eu não vou colocar, eu não costumo pegar a linha da boca, na verdade, dos meus desenhos de rosto, ó, quando eu vou estruturar o rosto, muitas vezes é isso daqui que eu faço, eu fiz a face, aí eu ponho a esfera, aí que eu corto essa esfera, escolho qual vai ser o ângulo de vista por aqui, tá? Então, a linha da sobrancelha eu sempre ponho, a linha dos olhos eu sempre ponho, e a linha do nariz eu também ponho, ó, eu costumo marcar. E muitas vezes eu nem marco direto dali e tal, só marco pra eu ter uma ideia de onde colocar. A linha da boca, se eu for pôr, eu ponho a linha do meio da boca, não a linha do lábio, inferior, que é a que essa linha eu marque. Mas eu prefiro só pensar que ela vai ter, eu manter essa curva aqui, ó, pra eu ter noção da curvatura da boca, tá? Então, ó, uma outra coisa que vai acontecer é que quando a gente tá olhando pra cima, a nossa mandíbula, ela começa a reduzir levemente aqui na vertical, certo? Nossa orelha, a gente vai ver cada vez mais, vai ficar próximo da gente o lóbulo, né, de baixo. Aqui na lateral do rosto, ó, eu acho interessante ir marcando ali já a parte da nuca, da parte de trás do rosto, ó, que vocês vão perceber em um determinado ângulo, talvez já não nesse, vai um pouquinho, pode ser, que a nuca vai aparecer aqui atrás da orelha, por o pescoço dele, ó, percebam essa inclinação pro pescoço, dá um quê? Natural, e ali o trapezo. Beleza? Beleza. Eu gosto, já falei nas outras aulas, eu gosto de marcar essa linha que corta aqui o lábio, a testa, né, a lateral do rosto. Gosto, tenho gostado de marcar esta outra linha aqui, ó, ela parte da linha dos olhos e vai até aqui o queixo. E tem aquela outra linha do Arthur Adams que eu não uso tanto ela, mas tem horas que ela me ajuda, quando não tá dando certo ali, essas linhas me ajudam. Isso aqui é um esquema de um jeito de, marcar o rosto, né? Então, certo, vamos pro próximo. Porque aqui vai já ter uma alteração interessante no maxilar. Que a gente vai perceber mais esta parte do maxilar aqui. E aí, ó, neste ângulo, a diferença na inclinação já é grande. E eu tô querendo acreditar que neste ângulo, a gente só vai ver um pouco toda a base do queixo. A gente vai ver que ela prova dos nove ali nas projeções. Beleza? Aí a orelha, ó, vai estar por aqui. A orelha, no caso, como a gente tá vendo a base, nossa, ela não muda de lugar, não vai nem pra cima nem pra baixo. O que altera de lugar, vai pra cima ou pra baixo, são os elementos, os outros elementos do rosto, que é a... nos olhos, nariz, boca. Aqui, ó, é da nuca, isso, aí vem aqui pro pescoço. Tem o meio, né, da garganta, tal, no caso é um homem, então tem o vogol, o pomo de Adão, os esternos, aqui no mastóide, os que saem aqui na lateral, né, no pescoço. Maravilha! E, ó, só com isto, já não dá pra falar que esses dois rostos estão assim, olhando pra frente. A impressão que dá é que ele está olhando pro lado, pra pro lado, pra cima, né, levemente pra cima. Então, vou marcar aqui aquele meu corte na lateral do rosto, marquei o outro, peguei essa linha aqui que vai ali até o queixo, também peguei ela aqui do outro lado, marquei, e trouxe essa linha aqui de cima, de novo, do Arthur Aramos. É porque eu só vi nele, eu vi com os esboços dele, eu vi que ele usa, e achei muito interessante. Testei, funcionou, então estou aqui dizendo para vocês. Opa! Valeu, Ian, o quê? Eric, né? Pô, eu vi teu Vertifone, rapaz, muito bom, hein? Gostei muito do que vi lá, o Eric, o Yankee, Yankee. Gostei bastante do que eu vi lá, viu? Muito interessante. Me lembrou muito, e aí você me diz depois se você tem uma inspiração dos argentinos, me lembrou, me lembrou o... Bom, enfim, me lembrou os argentinos, não assim um lembrar que incomoda, que parece copiado, parece ser de estudado, mas aí você me disse se sim ou não. Se você... É que eu até acho difícil não pirar nos argentinos, né, cara? Os argentinos, os quadrinistas argentinos, os roteiristas, tem muitos que são muito monstruosos, né? O Brecha, tem Nini, tem Munhoz, tem... Ah, eu não tenho visto, tem... É uma galera monstruosa. Maravilha, que bom que esses recursos ajudam. Então, ó, tenho aqui estruturado o rosto olhando pra cima. O que que eu tenho que atentar também é na construção dos elementos todos, tal, né? Depois, o rosto olhando pra baixo eu já faço na projeção pra ganhar tempo, tá? Que eu vou... Então, ó, vou reduzir a minha opacidade e vou até tirar o de baixo, lá, e vou fazendo um layer acima dos elementos. Eu posso, em cima deste rosto aqui, colocar outras marcas pra me guiar, né? Tipo, como esse daqui, que não é um rosto, mas são as marcas... Opa, lelê! São as marcações pro rosto. Então, eu posso vir aqui e marcar a... a fossa ocular. É sempre bom, né? De pegar lá no rosto, mas vai aqui, né? É sempre bom você ter o meio aqui, né? Pra te guiar e... Deixa eu achar que eu vou dar um rosto aqui porque... Beleza? Beleza! Maravilha! Daí eu venho aqui, posso marcar. O que que eu já tenho que me atentar? Estou usando as minhas guias, elas estão curvas, então eu tenho que fazer uma linha mais encurvada pra essas formas aqui. Eu tenho que colocar essas formas dentro do meu... do ângulo que eu quero, né? Então, pra colocar aqui o nariz, ó... Eu já até posso separar ele na... naquelas... Nariz visto de lado, né? Essa pirâmide aqui, né? As duas partes. Então, eu posso ter a base por aqui e aqui eu fecho do fim da base, depois ver se isso é muito ou é pouco. Pra colocar a boca, ó, eu coloco aqui a linha inclinada e os lábios. Quando eu tô vendo de baixo pela posição... Vendo de baixo ou o rosto olhando pra cima pela posição do lábio superior, né? Pela diagonal dele, eu vejo ele um pouco maior vendo de baixo e um pouco menor vendo de cima. O volume do queixo... aqui eu posso aumentar um pouquinho mais, eu acho. E aí, eu vou colocar o olho. De novo, o olho também é uma coisa que é importante fazer ele seguir esta... esta curvatura aqui do rosto, né? Ele não vai ficar retinho, ele vai ficar levemente encurvado. Posso marcar aqui mais da estrutura, que é um misto, né? De músculos e esqueleto, né? Saber onde estão as partes, né? Uma coisa que é legal desse esquema do Arturadas é que ele divide a testa nessas cinco faces mesmo. A lateral, lateral e as três partes aqui da frente da testa. Isso é muito legal. De novo, percebam em vocês, percebam... Olha com espelho. É sempre bom quando você for treinar a desenha, você tem um espelhinho do lado. Tira as dúvidas em você. Tem umas que aí o ângulo não vai permitir. Aí você vai para um... para um... Não se diz, meu Deus, para fotos, né? YouTube. Maravilha. Aqui nesse outro, mesma história. Vou começar aqui pelo nariz dele. Suponho que eu estou vendo mais do nariz, e menos dessa lateral aqui, da parte da frente do nariz. A minha fossa orbital... Fossa orbital, fossa ocular. Eu uso sempre... Percebam que aqui é o mesmo que eu estou fazendo uma leve perspectivinha, não estou fazendo paralelo nessas linhas, mas eu uso sempre esse fim da narina para saber onde vai estar o começo do olho. Nesse caso aqui, olha como a parte de baixo aqui da fossa ocular, ela já... Que é a maçã do rosto, ela já encurva bastante. Nesse ângulo, a gente vai ver ainda mais do lábio superior. e menos ainda do lábio inferior. E aqui o volume do queixo. Os olhos, eles vão entrar quase ali, dependendo do ângulo, ele vai entrar na maçã do rosto. Já digo o porquê. E é um porquê bem simples, né? Maçã do rosto. Se a gente está vendo aqui de baixo, o olhinho que está escondido aqui vai ficar para dentro dela. Escondidinho dentro dela. É, eu fui desenhar e parei de ver os comentários ali do lado, né? Papá, fez até, falei que eles... Gosto bastante do trabalho do Munhoz, é, o Munhoz, isso eu vi eles ali, achei bem legal o meu trabalho, viu, Yanke? Tem o Juan Jimenez, que é outro monstro. de caracterização do Munhoz e como o rosto usa o preto e branco. Não, demais, assim, demais. Eu piro, eu acho fenomenal, para além do uso do preto e branco e do rosto, eu acho fenomenal o quanto ele, na minha opinião, é o cara que mais sabe não fazer cenário. Ele consegue contar as histórias sem que todos os quadradores percebam, percebam, mas vai ser extremamente raro a página dele que se todo... Eu nem consigo lembrar de nenhuma que todo quadrinho tem cenário. Ele faz lá um cenário bonitaço, que ambienta, que mostra, que convence, que diz onde está o personagem e tal, e depois vem trabalhando com alguns poucos elementos, cara, é uma coisa... É maravilhoso, é fantástico. Eu sei que aquilo é fruto de muito tempo. Antes de você pegar os trabalhos antigos, mais antigos dele, 20 anos atrás, tinha cenário em quase que todos os quadrinhos. Isso foi uma sabedoria que ele adquiriu com o tempo. Bom, maravilha. Já marquei aqui as partes, aí agora eu vou desenhar, tentar desenhar por cima disso e fazer a coisa ficar legal. É uma corzinha mais escura. É um vermelhinho, né? Já vai mais escuro aqui. E aí tem uma coisa que é muito legal do desenho, que eu gosto muito, que é você ter que escolher o... as linhas que você vai mostrar e as linhas que você vai esconder. Então, aqui, da narina dele, eu vou desenhar a narina. Aquelas formas que estão por baixo, elas são formas que me auxiliam na hora que eu vou desenhar esse meu personagem. Mas é que eu já falei isso, toda hora eu falo isso, mas eu já avisei vocês que eu sou um papagaio mesmo. Não é, ninguém está sendo pego de surpresa. mas é que enquanto você está desenhando, o tempo inteiro você deve, não só que você pode, mas você deve estar ajustando o teu desenho, né? Você vai mexendo nele, melhorando ou estragando o tempo inteiro. Então, esse é o momento também que você vê o que que está legal, se está legal, se não está legal, vai lá e dá o ajuste que você acha necessário para deixar esse desenho legal, né? Eu, hoje em dia, como eu já falei na semana passada, esse não é o estilo que eu uso para minhas histórias em quadrinhos, esse estilo de desenho. Eu gosto e venho pesquisando coisas mais estilizadas, mas é um estilo que eu vendo em outros tipos de trabalhos, em Storyboard, como eu disse, esse desenho é muito requisitado, que é um desenho mais registrão, e tal. Os clientes gostam e aí, beleza. O cliente está satisfeito, paga muito bem em Storyboard, são trabalhos sempre muito rápidos, muito rápidos, geralmente um dia para o outro, mas eu tenho mais tempo, você tem dois, três dias, vai quatro dias no máximo, quando é para a agência, para a produtora, não, para a produtora é um dia para o outro. Então, nesse ângulo a gente vai ver um pouco mais aqui da pálvura superior também. Uma coisa que vai acontecer aqui, eu vou até aumentar, quanto mais de baixo a gente vê o rosto, mais distante a sobrancelha vai para os olhos. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa disso daqui. Então, se eu estou vendo de frente, está nessa distância. Se eu estou vendo aqui de baixo, está nesta distância. A distância é maior que essa, tá bom? é... Putz, Chris Samny, cara. Chris Samny é fantástico. Também, quem não conhece Chris Samny vai conhecer. Esse aí é um desgramado. Ele me faz dar vontade de... Putz, queria ter achado esse traço antes dele. Porque é muito lindo, né? Tem uma forte influência ali do Alex Toff, mas tem mais, né? Tem outras coisas, tem as outras influências, tem... É um domínio ferrenho do uso do preto e branco. Um domínio ferrenho de narrativa, do desenho, de anatomia, de luz e sombra. Chris Samny é uma... É... Dos desenhistas aí, dos quadrinistas de comics, o Chris Samny é um dos que eu olho bastante. E... De certo modo, me influencia também. que acaba não sendo tanto no sentido de tirar um desenho dele e tal, mas é de tentar sacar o raciocínio de construção da ilustração, do desenho, isso é muito legal. ó... Temos aqui um carinho olhando pra cima. Tem essa também que acontece, aí vocês podem ver que isso acontece aqui no meu também, né? Que quando a gente tá fazendo um desenho que queira ser mais clássico, velho, estando e tal, às vezes algumas coisas ficam meio estranhas, cara. É... Vale a pena eu dar uma mexida aqui, ó... E aí, de novo, no desenho realista isso vai ser uma coisa mais evidente, né? Enquanto milímetros fazem muita diferença, né? Nessa de estilização dos traços eu falei do Alex Toth, Alex Toth, que é o cara que teve por trás um monte de séries da Hanna-Barbera, é... É fantástico o trabalho dele, a estilização dele é... É ímpar. Bom... Tadã... Temos aqui um rostinho olhando pra cima. Tem algo nesse rosto que me incomoda, tá? Mas não é agora que eu vou querer resolver, não. Agora eu tô querendo explicar como que essas partes todas ficam, se conversam e tudo mais, né? Perceba que aqui, ó, eu tô salientando mais o ângulo da orelha pelo lóbulo, tanto que ele tá até mais marcadinho aqui pra mim, ó. É, eu tô salientando mais a parte de baixo da orelha. Eu gosto, como vocês viram aqui, ó, de dar essas quebras aqui no crânimo, né? Porque a cabeça não é redonda, 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 né? Ela tem umas facetagens, né? Eu gosto de marcar isso. vou até pôr a íris, pupila dele aqui. Estarei olhando pra frente. Também aí, nesses ângulos, fica difícil conseguir fazer com que o personagem não fique olhando pra baixo, fique olhando pra frente, fique olhando pra cima. É, uma outra coisa, uma outra arrombada que eu podia ter dado aqui, é que eu poderia, tem alguma coisa nesses olhos que eu não gosto, eu vou fazer. Eu poderia usar a simetria, né? A simetria do Photoshop, mas eu, aí, uma que fica estranho, né? O nosso rosto, o nosso corpo, tal, não é realmente simétrico, simétrico, né? Ele tem uma certa assimetria. Então, isso aqui tem aquela coisa, né? Faz rapidinho no celular, tem uns celulares que fazem isso, né? Você consegue juntar as duas metades, você escolhe qual metade você quer juntar, você vai ver que você juntar suas duas metades esquerdas não é teu rosto e suas duas metades direitas não é teu rosto. Isso é muito interessante, né? Então, daí que, pra aqueles que vão pro digital e fazem a simetria e acham que alguma coisa tá estranha, é isso que tá estranho. Nenhum rosto é realmente simétrico, simétrico. O importante é isso, meu, viu alguma coisa aqui no teu desenho que você não gostou, não curtiu? Faz de novo. Ó, aqui, ó, a dica pra não deixar o olho parecer que ele tá olhando pra cima e assim pra frente. Você tem que pegar aqui a íris e a pupila e fazer isso com ela, né? então, ó, eu tenho que fazer a voltinha lá de cima, ó, eu não quero mesmo que a íris toque aqui o, a palma inferior, e o outro é isso também, você tem que fazer uma elipse achatadinha e seguindo essa inclinação, certo? E eu tô colocando a pupila levemente na parte de baixo e não no centro, ó, perceba aqui, ó, tá levemente abaixo, não no centro, tá, vai levemente abaixo. Por quê? Por causa daquela ideia de que a íris tal tem a retina aqui em cima, a pupila é um furo nessa retina, beleza? Beleza? Beleza! Um brilhozinho, vai parecer legal, dá uma sombrite aqui, né, você dá uma sombrinha bem de leve no lábio, pra dizer que é a luz e sombra, fica legal, assim como aqui, fica legal, tal. Pronto, tá lá um rostinho qualquer visto de olhando pra cima. Tem alguma coisa torta nele aqui ainda, ó, que é essa sobrancelha, tá? Então, assim, de novo, desenho é um treino do olhar, cara, o lance do desenho é o olhar, tá, e o desenho não está em outro lugar. E se você treina o teu olhar, você consegue ir pegando alguns probleminhas que aconteceram na trajetória, enquanto você está fazendo. O mais comum, e isso acontece com todo mundo, tá, vai acontecer com vocês também, é quando no dia seguinte você for olhar o que você desenhou no dia anterior e aí você pega um monte de probleminhas que aparentemente não existiam. Tá? Então, beleza. E um rosto que tomou uma tentativa de desenho mais clássico, mais neutro, como eu disse no ano passado, para fazer esse rosto olhando para cima. O que a gente tem que sacar? A gente tem que sacar da curvatura do rosto, a gente tem que sacar dos elementos, tal, não sei o quê, e conseguir compor eles de modo a ficar interessante. Nesse outro aqui, porque deu vontade, eu vou fazer um rostinho aí já num traço que é o que eu tenho usado mais para o meu desenho. mas tudo continua válido, né? O tamanho aqui, a distância para os olhos, tá válido. Aqui a narina, tá válido. Vou erguer um pouquinho de nada a boca. Sobrancelha, tá válido. Nesse caso, caso, se eu seguir, se eu mantive a curvatura do rosto nas linhas guia, na hora que eu tô fazendo o meu rosto, ele vai estar seguindo essas informações, né? Então, isso... Isso é um ganho, né? Já para o teu desenho, né? Tem um brasileiro, a gente estava falando do... É. aplicar um mirror modifier. Estava falando do Chris Samney, tem um brasileiro que é o Leonardo Romero. O Leonardo Romero também, ups, ele faz um desenho maravilhoso. Eu acho bastante parecido com o do Chris Samney, mas acho que tem muito a ver com o fato de que as fontes, as referências dos dois são muito parecidas. Os dois são muito fãs do Alex Toff, os dois são muito fãs desse caminho da estilização. Então, é uma coisa que acaba acontecendo, né? Que é o Leonardo Romero. Eu acho também, é outro cara que me inspira. se não me influencia, ele me inspira. E aí, nessas, eu comecei um tempo atrás a ir atrás do material da fonte, né? Do próprio Alex Toff, que é um divino maravilhoso. É muito bom. Pra quem me conhece, vai atrás. Ele tem um trabalho fantástico. Ele fez, como eu disse, muito a Rana Barbera. e muito quadrinho. Ele fez muito quadrinho. Ele fez ouro. Pra gente, eu acho que ouro. Pra gente, atualmente, tem pouca coisa pra se ver. Ou tem nada, né? Tipo, em Banca não tem nada. Publicações mais recentes dele, nem sei quando foi. Deve ter sido na década de 90. É uma pena. Fica a dica aí pra todas as editoras, as várias editoras que estão me assistindo. Traz aí Alex Toff pra gente. Pô, figura. Figura. Você que tá trazendo o maravilhoso Sérgio Top. Traz aí uns Alex Toff. Daneluz. Daneluz quem que é? O Tobias Daneluz? É, tem um quê das animações dos anos 90 que tem um quê do Alex Toff, né? Vai voltando Alex Toff. Mas acho muito bom. Tem muitos desenhos que estão muito bons, né? Tem o Paulo Rivera, ele também faz uma esquinação que eu acho muito legal. Ele vê Demolidor. Não tem? Paolo Rivera. Paolo Rivera. Maravilha, ó. E aqui, pra não ser diferente, por mim, olhando ali pro lado. Então, aqui, a gente percebe que o rosto dele está levemente pra cima. Vou fazer aqui o... E aí, aquela história de que linhas mostrar, que linhas tirar, tal, né? Se eu quiser marcar aqui alguma, tal, se eu quiser marcar aqui alguma, quando eu tenho que fazer rostos mais robustos, eu tenho marcado aqui do lado. Ah, galera, deixa eu tirar aqui os leis abaixo. Aí temos os dois rostos, né? Olhando pra cima. Nesse caso aqui, eu pus, mas depois tirei, mas vou pôr de novo, só vou reduzir o lábio superior. Pra não ficar também muito bocudo, né? A coisa que eu gosto muito de pôr é uma sombrinha aqui, Você põe uma sombrinha de lado aqui, putz, ela já dá todo um grauzinho de... Também colocar sombra no rosto é uma arte, né? Tem gente que põe só um pontinho e já fez todo o trabalho. Aqui a sombra projetada do nariz dá uma arte de graça, das outras sombras que eu costumo sempre pôr, essa aqui, ó, no canto do olho, que dependendo da posição vai estar nesse olho aqui também. e aí nessas eu gosto de marcar aqui a lateral da maçã do rosto e aqui o queixo. Se for por mais alguma outra sombrinha, alguma marquinha pra cá. Isso aí, claro. Aí tudo vai... Na medida que você vai sombriando, tem uma coisa que é danada, né? Que tudo vai parecendo merecer ganhar uma luz e sombra, né? Então, é toide, aqui, externo, é toide, garganta. Aí tem a sombra projetada da cabeça, ali no pescoço, né? Tem um esqueminha que eu tenho usado pra essas sombras do pescoço que eu tenho gostado. Fica pra hora que eu for finalizar. Pronto. E aí temos um rostinho olhando pra cima, atendendo as linhas guia, tal, não sei o que, e olhando bem de leve, só que uma rotação leve. Essa é uma rotação mais... mais evidente, né? Mais forçada, tal, né? Esse é o desenho que eu venho mais usando pro meu quadrinho autoral, tal, esse desenho que eu estou a história de borda. Ele tem umas diferenças poucas, tá mais no nariz, tá em algumas angulações, tá numa brincadeira, na finalização principalmente. Maravilha, ó. Aí agora, pra fazer o rosto olhando pra baixo, é... pegar aqui a minha base, a base tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tô, tô, tô. Fazer o rosto olhando pra baixo, eu vou usar... A mesma, a mesma lógica, as minhas linhas guia devem estar fazendo curvas pra baixo, elas todas se aproximam, outra coisa que eu faço aqui, a sobrancelha é nada, a orelha fica aqui no mesmo lugar, Ah, tá, tô tendo uma bler, ah, é uma nela. Tudo bem, não vou mais usar isso mesmo. Uma coisa que eu costumo fazer aqui, ó, é dar uma leve afinada na mandíbula, por quê? Pra dar aquela sensação de afinilamento, dar perspectiva. Assim como eu vou dando, ó, uma inclinação na lateral do rosto, aumentando essa inclinação lateral e quanto mais pra baixo ele tá olhando, mais aqui do cocoruto eu vou ver, ó, então perceba que eu aumentei o cocoruto dele. Eu não sei o nome que vai falar esse cocoruto, é o topo do crânio, então... Ó, aí aquelas linhas todas do Arthur Adams, tal, elas servem, funcionam, ajudam e auxiliam. Aqui não sei se vocês já tinham percebido, ela ajuda a marcar aqui o tamanho certo para o tamanho certo. O tamanho possível para a boca, o meio dos olhos, tal, é uma linha bem bacaninha. Percebam que alguma coisa aqui no meu desenho tá meio torto, né? Então, minha base. Parece que a minha linha no meio tá em outro lugar. Maravilha! E se ele for olhar ainda mais para baixo, é isso que eu vou fazer, eu vou aumentar essa... essa angulação aqui que ele tá olhando para baixo, né? Essa sensação pela linha guia. dependendo do quanto ele tá pra baixo, a gente vai perceber que os olhos somem na sobrancelha, tá? Essa aqui é a linha da boca mesmo, tá? Maravilha! Aqui é a orelha que se mantém... eu só vou dando uma ajustada nela também, assim como no rosto, eu fui aumentando essa inclinação, afinando mais aqui o maxilar. Para a orelha eu dou uma afinada nela aqui também na parte de baixo, na parte do lóbulo, tá? E aqui, ó, vou mostrar mais do cucuruto. Beleza? E aí, pra finalizar, vai ser a mesma história, ó, deixa eu fazer aqui os elementos, né? Eu posso colocar aqui o nariz, essa é a base do nariz, o nariz ele vai, a ponta do nariz vai avançar, a linha que você colocou de base, tá? A boca vai estar mais próxima aqui do nariz até chegar a um ângulo que o nariz cobre a boca. A gente vai ver mais do lado inferior e menos do lábio superior. Meu nariz ficou muito grande, essa base, é só reduzir um pouco. Ficou bem engrandelhado, né? Aí ele vai aqui pra linha dos olhos, então ele pode ir um pouco mais pra cima. Aqui, ó, eu marco, mesmo que com uma leve inclinaçãozinha e tal, mas eu marco esse fim e tenho isso compartilho pra saber que o tamanho do olho vai estar mais ou menos por aqui, né? Distância de uma nariz na outra, a mesma distância de um olho ao outro que a mesma distância de um olho. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que quando a gente tá seguindo essas proporções, tal, marcando o rosto, lá, 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 às vezes a gente fica tão bitolado nas marcas que a gente fez que a gente faz uns erros, né? A gente comete algumas gafes. Por exemplo, se eu usasse isso aqui como meio do olho, a distância entre o olho e o nariz ia ficar muito grande. Percebam pra isso não ocorrer. Uma dica, ó, essa linha aqui da fossa ocular, que é também a linha da sobrancelha, ela vem em direção aqui ao meio do nariz, tá? Maravilha! Posso pôr aqui o volume da boca, entendeu? Do queixo e posso até deixar mais pontudo esse queixo aqui. E mesmo sem, mesmo, ó, posso aqui também, afinar mais esse rosto aqui, ó. Ao desenhar, eu percebi que eu posso afinar mais pela história, né? Ao limpar o desenho, afinal, eu quero fazer um desenho interessante. Essa é a intenção pra todo desenho que eu faço, né? Eu quero que ele seja bacaninho, que ele esteja bonito, bem na fita e tal. Maravilha, ó. Posso orbitar o tarea por aqui, né? Então, ó, com essas marcações eu já tenho tudo o que eu preciso pra desenhar o meu rosto. E não tem como falar que esse rosto não está olhando pra baixo. Quando a gente vem pra este outro aqui, ó, começando também pelo nariz, do olho e tal, ó, o nariz vai estar bem pronunciado aqui. Certamente, neste ângulo, a boca está aqui sendo coberta pelo nariz. Por este ângulo também é bem provável, certamente, né, o que a gente vai ver do olho, ó, a sobrancelha tem que dar uma leve acompanhada na curvatura aqui do rosto, né? E os olhos, ó, eles vão ficar quase que escondidos aqui na sobrancelha. E a gente está vendo mesmo é a pálpebra superior. E se vir um pouco da pálpebra inferior, é um nadinha, isso aqui vai merecer também uma limpada. É interessante notar essa lateral aqui, esse corte na lateral do rosto. Eu não tinha posto, tinha esquecido, ó, essas linhas do Arthur Aramos, ó, me confirmando meio do olho, fim da boca, isso tudo ajuda. E aí, maravilha, vai merecer uma limpada aqui. Talvez, não sei, viu, ó, talvez, eu dei muito cocoruto para esse cara aqui. Vou reduzir um pouco o cocoruto dele, está parecendo muito cocoruto. Talvez, talvez, depois se eu achar que eu arranquei demais, eu devolvo, eu pago de volta. Maravilha, temos dois rostos olhando para baixo. Então, o que a gente tem que perceber? Aquelas três dicas, eu vou colocar quatro dicas muito bacanas. Primeiro, pensar que, lembrar, né, que o rosto é oval, que dá para a gente desenhar ele dentro de uma esfera. Né? Então, o rosto, dentro de uma esfera, não, a gente usa ela como base. O rosto, ele é oval, ele tem essas curvaturas. Se eu, opa, vamos não me perder aqui, se eu der aquele corte aqui, ó, aqui é a linha da sobrancelha, aqui é a linha do olho, vem aqui a face, desce a mandíbula, puxa, com o queixo, sobe o mandíbula, vai, pronto, temos um rosto. Não devemos esquecer, primeira coisa mais importante, que a gente vai fazer qualquer rotação, aqui é uma rotação diagonal, né, vertical, diagonal, não esquecer da curvatura do rosto, isso tem que estar presente em todos os elementos. A outra coisa, as linhas, guia elas, então, por conta desse mesmo motivo, assumem essas inclinações. Ó, como isso aqui, ó, é um rosto olhando pra esquerda, ou pra direita, mas pra nossa esquerda, e sendo visto meio de cima. O contrário disto, ó, com rapidamente você estrutura isso. E isso vai te ajudar na hora de desenhar qualquer rosto, em qualquer estilo, do mais realista ao mais estilizado, toda a informação que você precisa já vai estar naquele postinho inicial. E claro, que também, assim, pra fazer, pra ter o efeito, você tem que estar estudando constantemente, e tal, pra ter domínio do que você tá fazendo, né, mas aquela basezinha que eu usei, ó, que é hiper resumido de tudo isso que eu venho falando, me ajudou a fazer esse ângulo olhando pra cima e pra baixo. E esta outra pode me ajudar a fazer esse rosto olhando pra cima, ó. Então, as linhas guia, elas são o que são? Linhas guia pra nos permitir, nos ajudar a construir o desenho. Mas, na real, eu não posso ser um refém dela. E, ah, tudo eu tenho que marcar, não, eu tenho que entender o que é que eu tô desenhando, né, figura humana, um rosto. E aí, em cima disso, trabalhar e fazer os ajustes e tudo mais. Então, ó, o Draco, então, ó, aquelas linhas guia me permitiram fazer esses rostos, mesmo que eram umas linhas guia bem tosquinhas, mas já me ajudou aqui pra esse meu desenho mais realista e estilizado, ó, já cumpriu a função total. Certo? Linhas guia, linhas guia são nossos grandes amigos. Então, lembre-se da curvatura do rosto, então, a curvatura que as linhas guia assumem e o quanto os elementos, ó, como o nariz tá colado aqui no olho ou como o olho tá mais próximo aqui da base do nariz que se vê as de frente, o quanto os elementos se aproximam. Isso também é muito importante. Eu disse que são quatro, é, qual que é a quarta? Hum, qual que é a quarta? Como é a distância, a curvatura? Ah, é, a quarta era da orelha, né? O como vai parecer porque como aqui a orelha tá acima ou aqui, né? A orelha tá bem abaixo dos olhos, sendo que de frente a orelha está alinhada pelo olho, sobrancelha e nariz, então acaba parecendo que a orelha desce quando ele tá olhando pra cima e sobe quando tá olhando pra baixo. Parece que ele tá pra cima. Então são essas quatro coisas. Quatro dicas. Curvatura do... Quero até escrever. Curvatura do rosto. Curvatura da cabeça. Linha guia em curva. Linhas guia curvas. Aproximação dos elementos do rosto. que é o caso nariz, olho e tal, lá, lá, lá. E, por fim, por entre parênteses, o movimento da orelha. Pra cima, se ele tá olhando pra baixo, pra baixo ele tá olhando pra cima. Essas quatro coisinhas aqui é o que eu sempre penso quando eu vou fazer uma rotação e aí qualquer rotação do rosto. É um... Uma tabelinha guia que muito me auxilia na hora de desenhar um rosto qualquer. Beleza? Aqui, ó, eu vou dar uma limpada nesse rosto pra ficar mais fácil pra ver ou não preciso? Já deu pra entender? Posso ir pra projeção? E vou pra projeção, hein? Aí na projeção eu limpo isso tudo. A gente confirma essas coisas. O que vocês me dizem aí? Quem tá comigo aí? O que que me diz? Pelo meu cálculo eu tenho ainda uns 40 minutinhos de blá, blá, blá. Ainda sei que tem mais coisas que eu quero mostrar. Né? Quero fazer as situações dos ângulos diagonais. Então, ó, não vou limpar esse rostinho aqui, não. Tá bom? Ih, droga. Quis limpar. Vou limpar. Não, não vou, não. Eu não faço isso, então. Já que ninguém me respondeu nada, me deixaram no vácuo. Ó. Então, uma das coisas que eu tenho que me atentar, ó, essa entradinha aqui é a inclinação da sobrancelha e o quanto fica parecendo que os olhos estão saindo da sobrancelha, né? Tá muito colado aqui na sobrancelha. se aparecer da pálpebra inferior é um nadinha. Bem nadinha. Projeção, projeção, projeção. aqui do nariz fica evidente, né? O formato triangular dele, total. O lábio que vai ter essa inclinação e aí a dificuldade é você conseguir fazer que o personagem tá sério e não tá rindo, né? Já que ele tá inclinado pra cima. o lado inferior que vai ficar mais amostra do que o superior. Eu gosto muito de marcar isso daqui. Me ajuda bastante pra ver a lateral do rosto até pra poder agora, ó, dar ainda uma afinada maior nele. E aí vê a orelha saindo aqui, ó. Parece que ela tá bem de cima. Cris, mas tá mexendo em tudo, Tom. Desenhar é um eterno e mexer em tudo. Aqui fica mais evidente a parte de cima, né? Da dobra da cartilagem, mas o sininho a gente vai ver de algum modo. O furo que vai parecer que se mexeu saiu pra outro lugar. A trombeta a gente vai ver ela pro lóbulo, ver aqui a dobrinha, tá? Vai variar, claro, de orelha pra orelha. Eu tomo muito a minha como base, né? Volto e meio eu faço fotos minhas pra ter de referência. acabei até reduzindo aqui o cocoruto dele e também na lateral. Tava me parecendo muito cabeçudo. Maravilha, tá definido meu queridão. Olhando pra baixo. E agora só me deu a sensação de que esses olhos aqui, ó, olhos, sobrancelha, tudo tá muito pequeno. Aí eu venho na maravilha que é o universo digital e aumento. Outra coisa, ah, tá aparecendo que tá, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, fez, ó. Deixa ele mais inclinado. Precisa? Não precisa. Mas é legal de perceber. o que que acontece. Então vamos com as projeções. Maravilha. Nossa, agora eu tô achando que sabe o que que vai ajudar aqui pra ele não ficar tão cucuruto? Colocar aqui, ó, o capacete capilar. Senão ele vai ficar parecendo um cara muito cucuruto. tudo. Aí a gente põe aqui o capacete capilar nele, já dá uma melhorada na latinha dele. Certo? Melhorou um pouquinho. Mas eu não gostei desse rosto. Tem alguma coisa nele que me incomoda? eu não vou ficar mexendo nele até ele parar de me incomodar. Mentira! Beleza? E eu realmente acho, tô achando, tô achando, tô achando que isso daqui tem que ficar um pouco mais inclinado. Tô achando, tá me dando sensação, ó. Quando eu venho e vou mexendo essas coisas aqui parece que é tão mais legal. Não sei. Vou deixar aqui. Pronto! Vou tirar isso que tá me incomodando agora. Pronto! Larga o osso, cachorro! Tá? Cachorro que não larga o osso. Maravilha! Então tudo isso aqui vem pra uma pastinha. Projeção. Então quando a gente vai fazer a projeção, a gente... eu vou fazer uma projeção aqui de cima e uma de baixo. Vou fazer essa aqui de baixo que é mais forçada. O que é importante pra gente se ater? Traça uma primeira coisa, primeiro de tudo, traça aqui uma uma crítica, ó. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o quanto que roubar no jogo fica estranho. Pra quem tá no Photoshop, ó, quando você entra no Brush, você tem essa borboletinha aqui, ó. Entra nela, simetria, tá? Simetria vertical, aqui, ó. É uma beleza roubar no jogo. O que que é importante pra você fazer a projeção? Você ter uma olhada, dar uma olhada na tua figura como um todo. Deixa eu ver se eu tô com uma boleira aqui. E... Beleza. E lá vamos nós. Olá, Gabriele. Tudo bem? Bem-vinda. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é tirar a minha esfera. E a esfera, ela tá aqui na nuca, né? E a nuca está vindo por aqui. Pronto. Fiz aqui a minha esfera. Eu posso fazer as linhas guia, tá? que nem aqui do olho, né? O olho tá vindo aqui até a orelha. Ó, outra coisa que eu já posso fazer aqui, ó. Eu posso já dar o meu corte da tampa do meu rosto pra ele não ficar tão arredondadão, tá? Eu posso ver aqui o maxilar. Olha só o maxilar onde que tá, ó. A linha dele, ele tá aqui embaixo e o queixo tá lá em cima. Então, o que é muito legal de fazer essa projeção é que eu costumava brincar com os alunos que as coisas vão estar naturalmente no lugar dela. Não, não é que é naturalmente, mas elas vão estar projetadas. Então, fica fácil de você ver tudo o que acontece. Ó, vou marcar aqui a linha da sobrancelha. Então, a linha da sobrancelha tá aqui, terminando aqui, né? Então, ela vem pra cá. E eu sei que ela vem aqui com a orelha. Minha orelha está aqui. Então, ó, aqui. não tá seguindo de acordo, tá seguindo direto. Olha que coisa. Tá indo de boa. Agora ele voltou a trabalhar aqui. Maravilha, ó. Vou seguir ali. Então, tá. Faço aqui a linha guia da sobrancelha. A linha guia dos olhos tá aqui, né? No meio, essa daqui. Posso levar ela também até... Ah, na verdade, ó, a linha guia do... Até aqui em cima, tá? E a dos olhos que vem aqui na orelha. Pronto, ó. De certo modo, ele já vai saindo meio de maneira... Não dá pra falar que é prático, porque olha o tanto de coisas que a gente tá se pautando, né? você vai lá, você olha, você confere, você confere, não dá pra falar que é tão prático. mas é mais instantâneo as coisas saírem dos seus devidos lugares. Ó, a nuca tá aqui embaixo. Tá vendo que a gente... Ah, eu falei, ah, a gente vai ver a nuca. A nuca deve estar aqui embaixo. Né? Então, aqui vem a linha da gargântula, externo, vidro, mastóide, pescoço. Certo? E eu tô fazendo com essa simetria pra vocês verem que coisinha bizarra que ela fica. Mas ela ajuda assim, ajuda muito. Então, você vai fazer rosto visto de frente, nossa, que tá uma belezinha. Ó, vou marcar aqui, você tá vindo, né, essa linha aqui e pra cá. Então, tudo que você for desenhar, você dá uma olhada aqui no teu guia. Então, ó, vou fazer, fiz aqui a marcação primeira, agora eu vou colocar os volumes das coisas, né, o nariz e tal. Então, eu vi que o nariz tá aqui, a narina tá vindo aqui um pouquinho pra baixo, tem aqui o meio do nariz, a ponta do nariz tá aqui, então eu sei que minha base está por aqui, a ponta do nariz, opa, lelê, errei. por isso que eu disse que ele não é o método mais prático, a ponta do nariz tá aqui, o meio da base está aqui, aqui está a base do nariz, então eu errei aquela hora ali na minha guia, foi por isso que eu cometi esse erro agora. Outra coisa, eu sempre puxo, volato e arrasto, que aí eu sei aonde que as coisas estão. então a narina tá levemente aqui pra baixo, aqui tá a base do nariz, aqui tá o meio do nariz, então tá aqui, ótimo, já temos o nariz, se eu for desenhar, eu posso seguir todas as minhas informações ali, fim da narina, fim da narina, vou saber que então minha narina tá por aqui. Boca, o meio da boca está aqui, então o meio da boca tá aqui, e o fim da boca está aqui, então essa vai ser a curvatura da minha boca. O topo da boca tá aqui, então eu vou seguindo essas informações e replicando elas ali. É claro, tá, ah, pô, em todo desenho você usa isso? Não, de jeito nenhum. Mas você usa isso em algum momento? Sim, tem momentos que eu uso. Pro rosto, hoje em dia, não mais, mas pra outras coisas do desenho, sim, pra outras poses, tal, que tem dificuldade, eu uso. Então, sobrancelha, aqui vem o meio do nariz, vai em direção à sobrancelha, sobrancelha, ela vai estar aqui e aqui, no meio dela batendo ali na frente, então vou tirando todas as informações, que podem me ser úteis. Outra vez que eu tô vendo, que é o meu começo aqui tava tudo muito grande, não tem problema, depois eu venho e ajusto, acho que aqui tá muito, tá muito, tem duas coisas que eu posso fazer aqui, né, pra tentar, nessa tentativa, ajustar, mas eu acho que tá mais pra essa segunda, Vou aproximando as coisas aqui, certo? Ó, os olhos dele, marca ali o fim da narina, posso pegar essa distância, vou ver que o olho termina aqui e começa aqui, então, ó, existe uma inclinação aqui do olho, parte de cima do olho tá aqui, ó, uma inclinação pequena que tá dando aqui, mas tudo bem, tem que pensar que isso aqui é a linha do meio do olho, né, ó, o olho pode tá ali mesmo, exato, a gente vai tirando é, teco a teco esse, esse rosto, de modo que a gente consiga coletar as informações todas pra gente, aí assim, o que que eu tava sentindo? Que toda a face minha tá estreita pra esse meu rosto, tá? Não tem problema. E a testa, ó, eu vou ajustando ele, passa no rosto, o maxilar, a mandíbula, já tá mais conforme, opa, aí a orelha dele, então vamos ver onde que está a linha da orelha, a linha tá saindo daqui e vindo até aqui e aqui, então, ó, o lóbulo dela, ó, tá pegando quase que tudo isso aqui, a orelha ali, aí ela dá aquela deitada, pra cá, e aqui ela sobe até aqui, percebam que, ó, pô, Cris, mas aqui tá muito reto, sim, sim, aí a gente acrescenta essa lateral do rosto, já não tá mais reto, já tem o volume tridimensional, aqui os olhos dele, vou aumentar um pouquinho, outra coisa que a gente pode sempre ir fazendo, é, você vai arriscando, apagando um pouco, ou seja, eu gosto de sempre começar meus esboços bem clarinhos, e aí, à medida que eu vou gostando de coisas, mexendo em coisas, eu vou escurecendo, tá? Maravilha, ó, vamos pegar os detalhes aqui, o sininho, ele está mais aqui pra baixo, furo, e a dobra da cartilagem está mais aqui, e aí é isso, né, ó, como vocês já entenderam, perceberam, é uma projeção, você vai projetando essas linhas todas, de modo elas se ajudarem, né, portanto, elas se ajudarem, tá lá, aqui uma coisa que eu costumo usar muito pra resolver aqui o, o queixo, ó, eu venho aqui numa linha quase do maxilar dele mesmo, só que mais estreia, e aí depois eu marco essa base do queixo aqui. Beleza! Aqui a marcação, ó, o voluminho da testa, tal, aquelas marquinhas do Adam Hilbs que vão ajudar assim, a gente entender aqui os voluminhos da testa, tal, ó, aqui a nuca, ó, a nuca, ela tá vindo aqui embaixo, por isso que ela vai aparecer bem, e aí que vem pro pescoço, aquele meu primeiro tava mais grosso porque o rosto tava mais largo, né, e aí temos esse prostinho, às vezes eu ainda amasso mais esse daqui, ó, certo? A nuca vai ter que ficar um pouquinho mais pra trás, senão fica estranho. E também, assim como naquele outro rosto que eu mostrei, ó, eu vou fazer a pupila, ó, como se fosse uma elipse, bem achatadinha aqui, e a pupila, a íris, né, foi o que eu fiz, e a pupila mais aqui embaixo. E agora, feito tudo isso, marquei, fiz, desfiz, lá, 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 aí é muito importante que eu limpe esse desenho e que faça os ajustes necessários, né, que eu vou tirar a minha simetria, porque até algumas coisas eu vou tentar sair fora da simetria pro rosto ficar legal, né, então, e a narina dele. Então, eu vou ajustando coisas pra que o desenho fique mais legal, porque senão, primeiro, eu usei a bendita simetria, então, ele já faz com que o desenho fique mais duro. E segundo, eu tô seguindo todas aquelas linhas e se eu não me ater ao desenho que é interessante, eu posso estragar um desenho legal, né, é importante esse momento de limpar o desenho e tal, que é pra você escolher o que que você vai mostrar disso tudo, o que que você não vai mostrar, e ver também se o desenho tá legal, não tá legal, o que que tá legal nele, o que que não tá legal. Por exemplo, no olho, fica a sensação de poder dar uma inclinada maior e isso ficando mais interessante. Porque você vai ter que ajustar ele de modo ele parecer tridimensional, né. essa é a linha da maçã do rosto, tá? coisa que eu já faço seguindo a direção dos pelos da sobrancelha, que perto do nariz tá mais em pé e perto do canto do olho ou perto da orelha tá mais deitado, perto do canto que o olho aqui perto do nariz também tá, né. Também é canto do olho. E como eu disse, tem coisas que daí com a simetria ativada perde a graça do desenho. muita gente que usa simetria tem, é claro, vai variar de estilo tem estilo de ilustração não, que é tudo simétrico mesmo. Você pode ativar a simetria sem medo e lá deixar. Mas tem muita gente que usa a simetria pro esboço e depois tira, né. Na hora que vai limpar o desenho. Aqui eu ainda tô achando que tá grande ali a lateral do rosto dele. Uma coisa que surpreende muita gente quando tá estudando isso aqui ou quando vai fazer um desenho da do figura isso de baixo e tal é que acaba achando que a testa some. E sim, a testa se reduz de tamanho mas sumir é uma coisa que não acontece com ela. ela ainda fica bem aparente. A gente pega isso aqui é o tamanho de testa. Eu vou colocar o capacete capilar nele. Nossa, eu tô com uma música do Helios Skind. Helios Skind, quem não conhece também conheça. é um músico fantástico maravilhoso que fez praticamente todas as músicas todas não mas fez muita música pro Castelo Rá-Tim-Bombo Cocoricó mais um monte de cataventa é cataventa é cataventa cataventa um outro programa da cultura antigão antigo e tal Helios Skind é muito bom o som dele pra criança é fantástico tem filho pode pôr filho pequeno pode pôr sem dó que ele vai curtir e eu adoro ouvir Helios Skind então volta e meia eu ponho os meninos e tal mas pra eu curtir o Helios Skind é muito bom e eu tô com a música do elefante que é Tomaia e Joaninha que linda pela estrada sem fim nossa tô com isso na cabeça que não sai Tomaia Tomaia e Joaninha Joaninha que linda vem se cantar pela estrada sem fim Tomaia Joaninha que linda pronto ó eu também posso ir falando uma coisa que estava me parecendo estranho esses olhos estão pequenos e estão distantes então eu vou lá aumento eles seja no digital seja no no papel opa sentiu algo estranhando cara vai lá apaga ou dependendo do que for que é uma coisa que daí eu uso muito mais tipo desenha por cima o que você acha que é e aí só depois você apaga certo aqui essas sobrancelhas deixa eu ver se a sobrancelha tá no lugar legal ó a sobrancelha ela me parece elas as estradas que eu tinha dito lá no outro parece que eu não mantive ó tá meio parecendo muito grossa e até é meio grossinha mesmo né tá em cima ó mas tava me dando incômodo ó tudo que estiver te incomodando meu bem vai lá e altere mude temos um rosto olhando pra cima que eu confesso ficou estranho viu esses outros aqui ficaram mais legaisinhos ficou estranho ficou estranho vamos ver por que que ele tá estranho será que eu devo colocar aqui tem algo pra mim tá faltando né você disse que é a arte de você escolher as linhas que você vai pôr mas eu tô achando que tá faltando algumas linhas nesse nesse meu nariz aqui nesse meu rosto será que são as linhas de construção que vão ser muito importantes mesmo é em mim estavam faltando uma sombrinha uma pintura qualquer coisa ia resolver também mas não eu queria só mostrar esse esquema da projeção né e o combo como usar é que serve muito pra pra nos guiar opa ali eu furei ó ele tem mais testes pela projeção beleza então quando a gente faz a projeção é a gente ir seguindo seguindo as linhas é pra elas fazerem esse esse trabalho que é de nos guiar pra fazer o ângulo visto de cima o visto de baixo em escorço a gente usa bastante isso vou fazer depois pra pôr nas redes aí os outros ângulos ou não vou fazer mas fica aqui como dica pra exercício pra vocês tô na dúvida agora porque eu quero falar das diagonais e não sei se carece eu fazer a projeção aqui do rosto a projeção só vou marcar aqui pra mim pra fazer depois quando vocês vão me dizendo é lá o mirror exatamente o mirror ele não ajuda o Daniel tá dizendo aqui que o mirror modifier não ajudou e não ajuda mesmo ele mais atrapalha do que ajuda esse safado porque fica muito duro fica tudo muito simétrico e muito duro então vou pegar as linhas marcar marco ali a orelha marco a orelha de baixo marco o meio dos olhos começo dos olhos fim dos olhos fim do nariz fim aqui da narina lábio o lábio inferior superior o queixo o queixo do queixo meio do queixo maxilar lá 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 praticamente tudo marcadinho aqui a ponta do nariz marca aqui o final disto mesma história aí você vai marcando aqui marquei a orelha vou marcar aqui o maxilar mandíbula queixo aí o lábio o meio da boca olha só como o lado superior a gente vê bem pouco ponta do nariz fim do nariz linha do meio do olho fim do olho fim do olho aqui embaixo sobrancelha beleza 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 marcar aqui o sininho também pode ser que me ajude beleza topo da cabeça e orelha mandíbula mandíbula eu posso pegar qualquer parte que me ajude queixo lábio superior olha quanto a gente está praticamente a gente vê o lábio inferior olha quanto o nariz está em cima da orelha da boca meio do rosto o olho fim do olho sobrancelha fim da sobrancelha até essa lateralzinha o sininho e aqui marca também o começo da orelha o começo da orelha é importante maravilha Alberto e aí então vou fazendo aqui mais direitinho para a gente ver sobrancelha pegar um que está mais inclinado sobrancelha sobrancelha vai sobrancelha vai dar uma leve inclinada e aqui ela até vai mais para baixo quando a gente está vendo ela entrando lá fazendo a curvatura ela vai vir até um pouco mais para baixo os olhos também vão dar essa inclinada olha só e essa inclinada aqui é do meio porque é o meio dos olhos o meio dos olhos aqui essa curvatura aí o nariz a narina onde está a narina está aqui em cima que é essa base olha será que está com essas marquinhas que diz use 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 ó aqui a base do nariz está ali aqui está a narina a base do nariz fazendo só meio rosto tá aqui ó o lábio meio do lábio né ele avança um pouquinho nessa linha ó o lado superior como ele está estreito aqui ó aí o lado inferior que aparece bastante e não saiu da cabeça essa música pela estrada sem fim tomai a joaninha que linda entendi vocês não estão pagando para me ouvir cantar né pela estrada sem fim ó vamos ver aqui onde está o maxilar o maxilar ele está aqui em cima ó e olha o queixo onde está a orelha vou até pôr aqui a linha do meio meu irmão estou fazendo só metade ah tá mano é coisa de louco isso aí aqui o supercílio então vai aqui essa lateral do rosto vem até aqui olha a orelha como parece estar acima ó olha ele está vindo aqui em cima e vai descendo vai e vai descendo vai até aqui embaixo vocês viram que o colocar no anterior ali que eu coloquei a a esfera não me ajudou muito não né ficou bizarrão ficou mais difícil de seguir nas coisas aqui que eu fui fazendo pelo elemento elemento por elemento tal só usando as linhas guia é claro né essas linhas que eu já tinha posto as linhas da projeção já me parece um rosto mais interessante ele falou de cima olhando pra cima ficou bizarrão se eu quiser colocar essa linha né pronto aí a gente faz isso não vou roubar no jogo mesmo vou roubar vou roubar o que eu posso fazer aí esse ele já ficou mais interessante mas é claro quando a gente sai da simetria total a chance dele ficar ainda mais interessante ou maior de novo porque pelo aquele motivo que eu comentei nós não somos simétricos simétricos só temos um rosto olhando pra baixo exata lá o Daniel Faiad que é um exímio desenhista um monstrão que faz que está dizendo e a mais pura verdade que é tanta guia e restrição ai a sua mancilla vai ter que o nariz vem até aqui ou não sei o que vai lá que o desenho fica duro ele perde em expressividade né beleza 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 deu vontade aqui de aplicar uma sombrinha até e como não tem pra que passar vontade no cruz de desenho ai meu Deus não tem aqui tomai a joaninha que linda tem vontade de jogar aqui uma sombrinha ó que é aquelas sombras que nem é tão real mas ela dá um peso né ó sombriando as partes de baixo tal não sei o que é legal eu gosto dá até aí se quiser jogar mais a sombra cobrindo ele todo também ia ficar legal ó a partir do momento que você tem as marcações cara você tem um caminho aberto pra você fazer várias coisas olha só meio que essa sombra que eu tava inicialmente pensando que é uma luzinha de cima e ele tá com o rosto levemente inclinado né pra baixo maravilha Alberto e aí com isso chegamos às duas horas de live e eu vou pra minha última parte que será um pouco mais rápida creio eu então vimos a aula 11 não vimos a aula 12 aqui também não vimos cadê minhas coisas que a gente que nós vimos meu Deus aqui ó tá tá tipo por cima pronto então vimos isto que é as dicas sobre a cabeça né a inclinação e tal vimos a projeção nosso segundo assunto e vimos aqui também tá lá a projeção fiz a cadena de projeção e agora veremos a última porque eu não quero fazer mais uma aula de cabeça acho que já tá bom pra passar pro próximo assunto a última que é vocês já me viram fazer isso quem tá acompanhando nas outras acompanhando as outras aulas já me viu usando esse recurso né quando a gente vai fazer as tão famigeradas os ângulos de da cabeça olhando pra o meio perfil na diagonal pra cima ou diagonal pra baixo um grande lance pra mim foi achar esse corte aqui da esfera a partir do momento que ganhei esse corte na esfera eu posso controlar aqui ó onde tá o meio do rosto tá aqui ó ó onde tá o meio do rosto tá aqui ele tá mais reto ou está aqui tá mais inclinado ou está aqui tá ainda mais inclinado ou está aqui numa inclinação pro outro lado meu isso tá louco não não estou mas aqui tá reto é a do maxilar aqui ó vou pegar bem no meio tá achei a inclinação da sobrancelha traço ali numa linha curva achei aqui o meio puxo aqui o meio principalmente até aqui a sobrancelha tá da esfera e depois vou descer um pouco mais reto pra face aqui eu dou uma leve inclinação da mandíbula puxo ali pro queixo sigo essas linhas aqui nas minhas linhas guia então o queixo eu vou seguir essa inclinação e quando eu tô subindo aqui eu tenho gostado de fazer o seguinte ó subo aqui o maxilar achei essa linha aqui aí dou uma certa enretada que depois eu ponho os volumes da maçã do rosto então ó se ele tá olhando mais pra baixo ó se ele tá olhando mais pra baixo coloco aqui o meio do rosto no meio do topo da cabeça puxo aqui a minha linha guia chegou no meu rosto eu vou fazer ela mais reta mais reta em relação a quem a esta linha não vai ser reta aqui vai ser acompanhando esta linha então acompanhando aqui desço o maxilar levemente inclinado coloco ali pro queixo sigo esta inclinação pra pôr o queixo entendo onde tá o fim do maxilar ali e subou mais um rosto visto num meio perfil neste caso aqui ele tá olhando mais pra baixo ainda mesma história achei a linha da sobrancelha acho aqui ao meio do topo da cabeça acho aqui a linha guia do meio do rosto chegou na linha da sobrancelha ó vou deixar uma linha pra cá paralela a esta reta como esta e aí vou colocar o maxilar coloco aqui a linha guia dos olhos coloco aqui mais próxima a linha guia do nariz ó coloco a linha guia dos olhos coloco a linha guia do nariz a dos olhos tá do nariz e neste caso aqui ó isso aqui parece isso né então vou desenhando não vou fazer o contrário esse desenho esse é o mesmo mas quando eu mudo e eu digo que aqui está a linha da sobrancelha ó ele está olhando para o cima aqui está a linha do olho o meio está ali acho o meio aqui do rosto puxo até a sobrancelha chegou aqui na sobrancelha ó uma linha paralela a esta linha aqui dou uma inclinaçãozinha para o maxilar trago ele por aqui entendo ali e tchubra aqui nesse ângulo eu vou precisar da base do queixo tá coloco a orelhinha do meu querido a nuca que está vindo aqui embaixo esse foço ó esse cara aqui está achando que tem alguma coisa estranha tá achando que está estranha vai lá meu bem mexe 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 e aqui a gente tem então ó quatro posições né os quatro ângulos que eu digo que são chaves são esses daqui ó então você faz seu personagem olhando para cima e para direita tua quem está olhando para cima esse personagem olhando para baixo esse é um exercício que é excelente para nós desenhistas para dominar essas vistas aí você faz eles olhando para o outro lado claro sem flipar a imagem e aqui são os quatro ângulos né as vistas diagonais que muitos problemas dão para muitos desenhistas e aqui eu achei melhor fazer essa representação pronto beleza aí eu vou dar uma finalizada aqui para a gente ver como fica algumas coisas que é legal a gente se ap beleza eu não vou colocar agora todos os elementos do rosto naquela maneira de construção vou fazer aqui um pouco mais parático vermelhinho então vamos lá eu sei uma coisa que eu posso sim fazer isso lembra que eu disse que ajudava aquelas linhas do Arthur Adams vou fazer isso em todos ali porque essas linhas elas realmente me ajudam a posicionar os elementos e já que está com um monte de linha que custa por mais umas linhas linhas a mais é de grátis rapaz é de grátis vai aí vai aí vai na fé vai na fé até para saber que certinho vai estar o queixo e aqui eu confesso que a primeira vez que eu vi esse esquema há muitos anos atrás e não era o esquema que eu usava eu achei muito interessante nossa que legal imagina para que tudo isso de linha desenho tem esse negócio mais solto mais orgânico tem concordo pela crise do passado mas tem uma coisa que é importante que é para você são linhas de construção técnicas as técnicas só estão aí para nos ajudar nada além disso e nada aquém disso elas estão aí para nos ajudar então quando a gente treina elas a gente introjeta essas técnicas depois que eu chego mais não precisa eles fazer usar mas elas estão aí e nos ajudam e muito aqui me ajuda para saber onde que eu vou colocar a sobrancelha dele aí eu gosto de fazer essa marcação se ele está olhando para lá eu faço essas duas inclinações para cá para colocar a sobrancelha é um lancinho que eu gosto de fazer toma cuidado para não fazer sobrancelhas muito gigantescas tá isso às vezes acontece só essa linhazinha do narina ela me ajuda para dedel é que eu sei que existe uma inclinação no rosto né ela me ajuda para dedel na hora que eu vou colocar para dedel também é velho na hora que eu vou colocar os olhos para evitar de ficar ou muito junto ou muito separado outra coisa que eu me guio bastante é que o super cílio que é um grande volume que a gente tem e aí eu já venho para esse volume da testa ah eu já tinha dito isso eu faço um pouco mais reto do que a curvatura ali me sugere o maçã do rosto lateral da boca e um volume para o queixo uma coisa que eu tenho usado que Samny usa muito bem é não desenhar tudo o maxilar na hora de limpar o desenho que não precisa é claro que tem ângulos que sim que ele fica mais evidente mas não precisa eu gosto eu particularmente gosto de marcar a saída aqui do maxilar da orelha maravilha deixa eu pôr aqui o capacete capilar ó vai até a orelha chegou na orelha vem aqui para a lateral subiu e volta para a testa lembre-se que as testas são realmente grandes aqui a nuca lateral do rosto toco do cabelo o fim da nuca e o pescoço aqui ao meio da boca fica muito evidente o cantinho que está no meio do perfil dá uma sumida neste caso é um ângulo inclinado olhando para cima bem levinho ele está olhando um pouco para cima mas é evidente não dá para a gente falar que ele está olhando para baixo assim a gente pode dizer que o personagem está olhando para cima levemente para cima ou a câmera está levemente para baixo e é um papelinho então temos aqui um rosto aqui me deu vontade de colocar um pouquinho do cabelo para cá beleza ou está parecendo que ele está com muita testa e pouca o curuto pode ser quem garante quem disse quem disse que não maravilha vocês estão vendo que eu não estou satisfeito não estou satisfeito hoje eu não estou no meu melhor dia de desenho isso acontece essas vezes tem dia que você está atinindo tem dia que você tomar mais ou menos hoje eu estou mais ou menos ótimo e aí temos o nosso personagem olhando ainda mais para cima nesse caso aqui eu usaria o nariz como o guia o nariz deveria estar mais ou menos por aqui a linha da boca bem curvadona eu gosto de usar esse meio aqui de dar esse corte para depois até fazer a volta da boca e entender o volume dela assim como marca essa lateral aqui do lábio o olho vai praticamente sumir aqui atrás do nariz dá aquela inclinação pode ser bom nesse caso aqui a massa do rosto está para cá mas está quase sumindo aqui na lateral do rosto aqui da boca o volume da boca e eu vou pôr o volume do queixo aqui proeminente maravilha Alberto e sim vale você sempre olhar para fotos repara começa a pôr repara como diriam os antigos precisa pôr reparo nas pessoas na TV nos filmes nas séries é e em ângulos diferentes para você para você ir se habituando com essa com esses ângulos diferentes pausa o vídeo tenta tirar não precisa fazer não precisa fazer um desenho realista fotográfico mas pega informações que possa lhe ajudar para cenário é uma coisa que eu já uso há um tempão às vezes eu pego o filme e uso como referência claro se depende do filme ter tido uma bela pesquisa mas funciona em província negra eu usei o Barão de Mauá a história do Barão de Mauá com o Paulo Bet usei bastante para roupas para alguns cenários cenários de internos né interiores de casas e tal maravilha e temos aqui um ângulo de cima ele vai estar olhando para a gente aqui embaixo aqui nesse caso eu posso marcar a base aqui do queixo não era isso que eu queria maravilha Alberto e é isso com isso aqui eu vou fechar com esse último que é um de baixo bem forçado tem todas as marcações eu tenho que ter em mente as curvaturas e as projeções aqui a projeção do nariz esse nariz ele se projeta da face tá aqui a inclinação da sobrancelha a entrada dela ali para o meio né para as linhas da cartilagem é muito interessante a gente perceber o que vai acontecer com o olho como que o olho se comporta aqui né que ele fica parecendo que está fechado quando você vê alguém olhando bem para baixo ou olhando ela muito de cima tem essa impressão do olho fechado né a boca dele eu quero ele rindo mesmo aqui a maçã do rosto vai para o lateral vem aqui para o queixo aqui ó eu vou dar uma retadinha como se fosse aqui né reto reto e reto esse topo da cabeça tá só para ter em mente e temos um rosto olhando sendo visto de cima ou olhando para baixo beleza meus queridos com isso eu queria dar esse fecho em rotação de cabeça nossa isso aqui ficou muito parecido com um grande amigo do meu pai que louco bom maravilha então é isso que eu queria mostrar na hora de hoje estamos em 2 horas e 20 minutos já é tempo demais para uma live vimos então rotação de cabeça falei sobre esse esquema de projeção e falei aqui sobre os os giros né as inclinações diagonais olhando para cima olhando para baixo beleza espero que tenha sido útil que tenham gostado que deixou pôr aqui minha cara larga que ferramenta esponja o que eu quero minha cara larga aqui ok cá estamos bom então essa foi a nossa terceira aula regular talvez a quarta né com a aula bônus quarta aula de cabeça cabeça como eu disse é algo tão complexo no elemento do corpo tão complexo quanto quanto mãos porque tem muitos detalhes muitos elementos são muitas informações hoje em dia com as lives e a gente com o computador com uma câmera fica fácil porque você vai lá bate uma foto de frente bate para cima bate para cima bate para lá bate para cá bate foto e faz esse estudo isso é muito bom é muito rico eu espero para todo mundo para quem me acompanhou ficou até aqui essas duas horas e vinte poxa vida muito grato pela companhia se você chegou até aqui não é inscrito no canal se inscreva no canal acione o sininho dá o joinha para cima se gostou dá o joinha para baixo se não gostou interaja comigo deixa comentários interaja aqui no chat hoje foi legal o chat teve bastante conversa isso é legal é bacana que dá uma distraída e é bacana porque dá para a gente trocar uma ideia por aqui em tempo real ao vivo semana que vem décima terceira aula é eu estou ainda só resolvendo se eu vou para um tema ou para outro eu não vou dar spoiler spoiler no meio da semana eu já ia falar porque eu não ligo tanto para spoiler mas enfim vou fazer um draminha então na semana que vem sábado que vem às três horas da tarde estaremos aqui para mais uma aula no curso livros e desenho mais uma vez muito grato para quem ficou aqui até agora espero que tenha sido útil que tenha ajudado de algum modo lembra daquela que é uma frase muito boa que é desenha 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 para descansar desenha mais um pouquinho do querido Valmir e Gaiara isso é muito bom lembra daqueles exercícios de seis minutos tenta fazer ele todo dia para você ver são seis minutos um minuto por exercício linhas horizontais linhas verticais linhas diagonais linhas diagonais para o outro lado círculo em duas etapas círculo fantasminha depois você vai ver a diferença que vai fazer para o controle dessas linhas e para o teu desenho como um todo para a finalização parte final beleza mais uma vez meus queridos muito grato pela companhia e nos vemos quarta-feira quarta-feira olha quarta-feira é para ter algo legal no nosso curso na nossa aula bônus workshop se eu consigo fechar isso tá bom muito grato pela companhia nos vemos semana que vem tchau